E aí gente, tudo bem? Que legal, mais um vídeo aqui e que bacana que você se interessou por esse assunto e clicou nesse link aí. Obrigado. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Rei Lopes, eu sou um entusiasta de produtos e eu sempre gosto de mostrar aqui no canal do Descontão produtos pra você que tá querendo comprar alguma coisa interessante, tirar alguma dúvida e seja bem-vindo, você está no canal do Descontão. E eu vou falar agora de uma cafeteira, olha que legal, é uma cafeteira da Filco, toda bonitona aqui de inox, mas eu vou falar isso aí depois da vinheta. E aí, tudo bem? Gente, eu falo muito gente, né? Pessoas, não. Pessoal, então, comprei essa cafeteira aqui, do Magalu, saiu uma oferta muito rápida essa semana, que eu inclusive publiquei no grupo do Descontão, essa cafeteira aqui saiu a R$ 79,00. É uma cafeteira que custa R$ 160,00. Então, um preço muito bacana, eu aproveitei, comprei no site, retirei na loja e agora eu vou falar um pouquinho dela. Vamos fazer agora o inbox dela e depois falar um pouquinho das características dessa cafeteira aqui, da Filco, modelo PH14+. Vamos abrir aqui então, para a gente ver o que tem aqui dentro dessa caixinha. Lembrando que é a cafeteira da Filco, o modelo dela é o PH14+. Ela faz até 14 xícaras. Eu acabei de buscar ela ali no Magalu, comprei no site e retirei na loja. Hoje, pessoal, essa cafeteira aqui está girando em torno de R$ 100,00, tá bom? É uma cafeteira de inox, bem bonita. E eu quero compartilhar com vocês agora, que estão precisando. A nossa, do salão, acabou quebrando. Na verdade, não quebrou. A nossa, lá, ela é muito velha. E o que acontece? A base que mantém o café quentinho, ela está esquentando muito e está fervendo o café. Então, sabe aquele gosto de café requentado? É o que está acontecendo lá com a nossa. Então, bem bonita, né? Já dá para ver aqui. Ela tem uma tomada com pino de 10A, então não é aquele pino tão grosso, porque ela não tem uma potência muito alta a ponto de precisar de um pino de 20A. Então, facinho também para a gente poder adaptar, para poder ligar em qualquer tomada. Pino de 10A. Legal? Essa aqui é a jarrinha dela. É uma jarrinha para 14 cafés. Ela tem 900ml de capacidade. Além disso, vem com manual de instrução também. Eu ainda não li, mas geralmente eu não leio manual, viu gente? Aqui está falando, né? Tudo que vem nela e tal. Depois vocês pegam aí e vê aí de vocês. A gente abrindo ela aqui, ó. Ela vem com uma colher medida. A gente colocar o café. E vem com esse filtrinho aqui. Esse filtrinho, gente, eu tenho, a gente tinha na outra, ele geralmente passa um pouquinho de pó. Então, quem quiser pode usar o filtro Melita aqui, o filtro 102 ou aquele próprio para a cafeteira. A gente usa o 102 na nossa cafeteira velhinha lá do salão. Então, isso aqui é o que acompanha ele. E aqui nela, é uma coisa mais técnica, né? Vem aqui a bandejinha onde a gente coloca o pó e depois coloca o filtro, né? O filtro e depois o pó, na verdade. Aqui é o compartimento de água, né? E aqui é por onde vai pingar. Ela sobe o vapor por ebulição e acaba pingando aqui dentro. E é onde fica aquele café dele delicioso. Vamos lá. Pessoal, essa cafeteira aqui, então, ela tem essa base aqui em inox. Achei bem bonito, bem elegante. Essa base aqui é a base aquecida dela, que vai manter o seu café sempre quentinho por duas horas, beleza? Então, se tiver uma visita em casa, quiser ir tomando um cafezinho enquanto bate um papo, isso aqui mantém aquecido por duas horas e mantém na temperatura ideal sem ter o risco de ferver igual está acontecendo com a minha antiga. Tá bom? Então, 14 cafés. Aqui na lateral a gente tem esse indicador aqui de quantas xícaras. Uma dica para vocês, pessoal. Se vocês forem fazer menos café, quatro ou seis, Quando a gente coloca o pó aqui e depois coloca a água para ela fazer, para ela passar o café, se você for fazer quatro cafezinhos apenas, você coloca o nível de água em seis. Por quê? Porque quando a água vai cair aqui, o próprio café vai absorver a água e também acontece a questão de evaporar muita água. Então, se você for fazer quatro, você coloca o nível em seis. Se você for fazer seis, coloca o nível em oito. Tá bom? Só porque tem essa perca com a absorção do café, que ele vai absorver a água e também com a evaporação. Tá bom? Então, só uma dicasinha aqui. Agora, quando é 14 cafés, pode colocar aqui o nível no máximo que ele vai fazer os 14. Imagina, porque aí, no caso, a absorção acaba sendo menor, né? Porque vai passar mais água. Então, tem chance de descer toda a água e fazer os 14 cafés, que é o que acontece. Tá bom? Aqui tem um botãozinho de liga e desliga. Tem um LED luminoso aqui, tá bom? Ele vai indicar que está ligado. Ela tem o corpo todo em plástico. Essa abertura aqui, gente, caso vocês queiram, dá para até fixar ela em algum lugar mais alto. Tá bom? Não é muito comum, mas é possível, então, a gente fixar ela na parede também, porque tem esse orifício aqui que vai encaixar. O tempo, pessoal, de cada cafezinho que passa, olha, vai levar em média uns 4 minutos para fazer 4 cafezinhos. Então, a gente pode considerar que é 1 minuto por café, né? Mas o mínimo aqui é 4, então 4 minutos. Para fazer os 14 cafés, ela vai levar em média 9 minutos para poder passar todos. Tá bom? Então, essa jarrinha aqui é de vidro temperado. Se porventura quebrar, depois de passar garantia, a gente consegue comprar outra sem nenhum problema. E eu queria mostrar aqui também para você, está vendo aqui, essa molinha aqui, olha. Essa molinha aqui é o sistema de corta-pingo dela. Para que serve isso daqui? Quando a jarrinha está aqui, então ela encaixa. Deixa eu colocar aqui para você ver. Quando a jarrinha está aqui, está vendo? Ela encaixa, encaixa e aí a água vai descer por esse lugarzinho e vai pingar dentro da cafeteira. Pode acontecer de você colocar e não deixar muito bem encaixado e começar a vazar a água por fora. Isso é simples, tá bom? Então, aí é só você mexer aqui ela um pouquinho até ela encaixar e você ver que está pingando certinho ali. Sem problema, sem, né? Não tem muita dificuldade. E essa molinha serve para quê? Assim que a gente tira o café, tira a jarrinha, ela vai parar imediatamente o pingamento dela. Então, ela para de pingar para não fazer sujeira aqui na base, né? Então, isso daqui é comum em todas as cafeteiras, mas eu acho que é um dispositivo importante, né? Para não fazer muita sujeira. Então, esse corta-pingo serve para isso. E também pode acontecer de, com o tempo de uso, essas molinhas aqui que dão essa pressãozinha, ela fica travada. Então, aí é facinho. É só a gente pegar e pressionar aqui um pouquinho ou lavar até, tá bom? Pode lavar ali para poder tirar algum resíduo de café que possa ficar e que vai acabar travando com o tempo essa molinha aqui, tá bom? Então, é isso daí, gente. Uma cafeteira bonita e útil, né? Essa aqui a gente usa ali no salão, né? Minha esposa tem um salão de beleza e a gente usa ali. Então, a gente usa bastante todo dia e ela aguenta muito tempo. Então, gente, estou aqui. Já falei para vocês de essa cafeteira muito boa. Se você está precisando de uma nova, é baratinha também, vale a pena. E se você gostou, eu já peço, agora que você sente o seu dedo aí nesse joinha, que é muito importante para mim. E eu gostaria também, se você gostou do meu canal, se achou interessante, se inscreve nele, porque isso também me ajuda bastante, me faz entender que o meu assunto é relevante, que é bacana. E eu fico muito feliz em poder ajudar vocês e vocês assistindo me ajudar também. Tá bom, pessoal? Eu queria só falar para vocês que esse QR Code que ficou passeando aqui na tela é o caminho para você fazer parte do meu grupo de ofertas, o Descontão. É um grupo de ofertas 100% seguro, onde diariamente eu publico dezenas e dezenas de ofertas com preços muito bons, com cupom de desconto exclusivo, que muitas vezes você não encontra acessando só o site. Anuncio desde cafeteira até geladeira, tudo. O que você precisar com preço muito bom, com descontão de verdade, faz parte aí do grupo que você vai gostar. Entra para você conhecer. Se não gostar, eu entendo. E fica aqui a minha gratidão por você, por estar me acompanhando. Muito obrigado, pessoal. Então, fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.